GG Presentes. Eu não preciso te contar nada, nem como é, nem de que jeito é, porque é claro que você conhece e dispensa qualquer apresentação. Esse é o Nelson, gerente aqui do Tucuruvi. Tudo bom, Nelson? Grande, Cris. Olha, maior promoção, gente, promoção do balacobaco. Se você perder, você nem sabe o quanto você vai chorar. Começa por aqui, Nelson. Esse é um conjunto de panelas, seis peças, tefal, divino. Tem até valvulinha pra soltar vapor. É barbaresmo. R$ 55.950 e de graça você ganha uma frigideira pra fritar o ovo pro seu maridinho. Só isso. Só isso, disse o Nelson. Aqui, você que curte aquele churrasquinho, conjunto pra churrasco, doze peças, Tramontina, R$ 2.990, tá de graça, hein, gente? R$ 2.990, tudo isso de graça. Agora, canequinha, você nem imagina. Olha, todas essas cores, 500 cruzeiros, Nelson? Todas elas, a qualquer cor, a qualquer unidade, apenas 500 cruzeiros. Olha que legal, pra você tomar seu cafezinho, seu café com leite. Agora, a maior é essa aqui. Roupão Felpudão da Artex, como esse que você tá vendo, R$ 17.990. É isso mesmo? Isso, e de brinde. De brinde, assim, se você levar acima de 18 mil cruzeiros de produtos Artex, você ganha esta super toalha de praia, pra você passar o seu verão de graça. Exportação, Cris. Não é linda? Olha, ele podia ser apresentador do seu tour, sabe o que você faz? Anota e enche bem a orelha dele, porque vai facilitar pra você com o cartão. Cheque pra 30 dias. Gente, é demais, só pra essas ofertas, tá? Avenida Nova Cantareira, 1776, só agora e amanhã, no domingo, das 9h18, 2035669. E em São José dos Campos, no Centervale Shopping, domingo também, das 9h18, 0123, telefone. 2035669. Não, 222722, lá de São José. Ele falou errado, mas não tá malhando super gerente, gente. Vem pra cá que tá demais.